Eu trouxe aqui uma apresentação do Campo Cego, que é um projeto que eu lancei em 2014. Primeiro eu vou fazer uma geral do projeto, porque eu não sei quem conhece, quem não conhece o trabalho. Então, apesar de a gente estar aqui mais focado na questão do fotolivro, eu vou fazer uma apresentação, tentar ser breve aqui na introdução do projeto, e depois passar um pouco para a discussão do livro propriamente dito. Eu trouxe aqui algumas imagens do trabalho. Esse trabalho é composto por um inventário de fachadas cegas, essas empenas, que não tem janela, todas registradas na cidade de São Paulo. O trabalho inteiro, acho que eu fiz um levantamento de umas 300, 350 empenas, mas o resultado final do trabalho até hoje contém 34 imagens, exceto no livro que trouxe um pouco mais. aqui está um pouco lavado, mas até bom que seja lavado, porque tem a ver um pouco com a estética. Então, deixa eu só pegar um pouco o meu roteiro aqui também, para me ajudar. Enfim, se eu for tentar resumir, esse trabalho, ele parte de uma relação de experiência em meio à cidade, em que eu adotei esses edifícios como tema, e defini algumas regras de execução de um procedimento fotográfico, e que essas regras acabam me conduzindo a toda uma, entre aspas, uma aventura, um jogo, a uma experiência em meio ao contexto urbano. e com isso tentar também olhar a cidade através do que seria as suas costas, vamos assim dizer, não as fachadas, que são elementos arquitetônicos que são feitos para a visualidade, mas pelo contrário, o verso da cidade, ou seja, a não sobreposição, a não velocidade, a não saturação, pelo contrário, aqui nessas imagens a gente tem o silêncio, uma certa tranquilidade, uma certa leveza, que é um dos paradoxos, uma das dualidades do trabalho é essa, tentar tratar de São Paulo, não através das características, normalmente a gente está acostumado a olhar para a cidade. E o trabalho está em parte de uma relação de visualidade com essa cidade, que esses são elementos arquitetônicos que não necessariamente a gente dá conta deles. Normalmente, generalizando, a gente passa reto e essas fachadas normalmente estão atrás dos terrenos ou viradas para terrenos baldios ou para estacionamentos ou quase encostadas em outros prédios. Então, são dimensões da cidade que normalmente a gente não se dá conta. Então, eu tentei adotar esse tema, meio que adotando esse tema como uma forma de olhar para essas fachadas e realmente... aqui no momento, foi em 2012 essa foto. Hoje, acho que eu tenho umas três vezes a mais de imagens do que essas. Eu até tenho vontade de juntar todas, ainda não tive oportunidade para ter um espaço assim. E é curioso que no primeiro momento do trabalho, essas imagens ainda estavam muito contrastadas e traziam uma concentração muito grande de vários elementos que depois, pela edição, que eu fui escolhendo as imagens que me interessavam mais, que eram justamente, voltando um pouquinho, as imagens que têm um pouco menos de elementos, como janelas ou fichações ou as marcas um pouco menos pronunciadas. Então, também foi uma edição que foi decidida a partir de um processo de negação desses elementos. Entendendo que, a partir do momento que eu vou excluindo coisas, não no tratamento da imagem, obviamente, mas na edição, eu permito depois a gente reinserir outras coisas nessa imagem. como se eu abrisse um campo de possibilidades. Então, em muito poucas imagens, eu tenho a cidade por trás, algumas a cidade entra, mas quase como uma provocação, que nem a antena, que entra ali embaixo, ou uma janelinha que está ali, quase sem muita... as quatro janelinhas lá atrás. Então, a cidade entra muito pontualmente, quase como também para tirar um pouco o aterramento desses edifícios, colocar eles em um espaço um pouco acima e trazer uma certa leveza para essas imagens. Aqui, por curiosidade, foi o resultado da minha pesquisa na pós-graduação, então, eu coloquei esse material porque foi muito decisivo para como o trabalho se materializou na sequência, tanto em relação ao fotolivro, quanto em relação à parede. Então, na pós, eu fiz esses blocos, que são umas caixas que mimetizam um tijolo, dentro delas vão as lâminas das imagens, e o texto vinha nesses cadernos, que já se antecipavam um pouco como eu fui fazer o livro mesmo no futuro, depois foi cerca de um ano depois. Então, tinha a caixa, interessante que vinham as pranchas com as fotos e elas já vinham também, deixa eu adiantar um pouco aqui, envelopadas, assim, dentro de uma luvinha de vegetal, que já sugeriam uma questão de apagamento, e, claro, a névoa da cidade, e que também está presente no livro. Na época, eu nem pensava em fazer livro, nem nada. E eu usava um papelão roller, o Paraná, para dar suporte para essas pranchas, exatamente também para dar um pouco de materialidade para essas imagens, e que eu estava bem interessado em fazer essas imagens ganharem um aspecto físico mais decisivo, mais importante. Então, aqui foi uma primeira edição, naquele momento. e aqui, logo depois, quando eu terminei a pós, esse trabalho foi selecionado lá no Diário Contemporâneo, de Belém, e aí eu tive que tentar resolver esse trabalho para a parede. Inclusive, foi uma das discussões que eu tive com o Mariano, a gente vai apresentar a caixa ou a gente vai apresentar ele na parede? Eu tentei transferir essa ideia da caixa, do bloco, para a parede, e aí foi um processo bem demorado de pesquisa, de materiais, eu fiz blocos de madeira, adesivado, bloco de madeira pintado, imprimindo em todo qualquer tipo de material, até que eu cheguei naquela última versão, que é um bloco construído de chapa sementícia, que é um composto de cimento e celulose. E aí eu acho que é interessante ressaltar aqui que a ideia aqui é, se num primeiro momento eu fui destilando essa cidade e eliminando toda essa perspectiva dessa fotografia e reforçando essa planaridade da imagem, depois eu quis restituir ela para o espaço e trazer o volume dela de novo e trazer de novo a experiência que a gente tem com a arquitetura, que é a experiência tátil, visual e espacial, através desses blocos que saltam da parede. E nessa mesma exposição lá em Belém eu também não queria abdicar, tinha só 16 fotos, era um político de 16 blocos, mas eu não queria abdicar também da quantidade que caracteriza o inventário, que são muitas imagens, e aí eu falei, como que eu vou fazer isso dentro da exposição, vou inserir então num caderno de anotações, um caderno de anotações fotográficas, e aí eu fiz um primeiro caderninho que foi, ele nem está aí porque nessa foto já não tinha ele, curiosamente ele foi, perdi, perdi, não, roubaram minha mochila numa viagem que eu fiz e o meu boneco primeiro não existe mais, mas ele estava muito próximo desse segundo aqui, mas já com o parafuso, antes de chegar naquele terceiro. Então eu fiz a espografia e coloquei o livrinho do lado, exatamente para também trazer um pouco de dinâmica para esse inventário, eu sentia que o inventário ele tem um caráter muito estático, por mais que eu desse uma certa dinâmica com os volumes na parede, mas eu queria também que esse livro pudesse oferecer um pouco mais de dinâmica para o trabalho. E a transparência me ajudou bastante com isso, você ir reconstruindo e sobrepondo essas imagens e sobrepondo imagens que são praticamente iguais, de fachadas cegas, mas que ao passo que você sobrepõe elas, você começa a notar as diferenças entre cada imagem. Aqui já, por curiosidade, também já foi lá no Rio de Janeiro, na exposição que eu fiz na Gávea, na Galeria da Gávea, só para mostrar como ele ficou na parede, alguns tinham umas variações de volume e tamanho, alguns polípticos, outros eram de dimensões iguais, alguns indo até o extremo dessa limpeza, imagens que praticamente não tem nada, e o livrinho que também fazia parte da exposição. Algumas imagens foram em moldura, porque eu acreditava que elas pudessem viver sozinhas e molduradas. E aqui o livro propriamente dito, que eu acho que é o interessante a gente falar hoje. Esse livro, para mim, foi um super desafio, porque ele foi feito com muito pouco tempo, e foi uma primeira experiência de livro, eu sempre tive uma certa preocupação, eu falei, nossa, fazer um livro, você vai editar e colocar todas aquelas decisões no livro para sempre, todos os seus erros, todos os seus acertos ficam lá materializados para a eternidade. Eu falava, nossa, então, por um lado, essa saída da transparência me ajudou um pouco nisso, porque as imagens não estão, elas não têm importância isoladamente lá, elas começam a se sobrepor e construir outras possíveis imagens, então, esse jogo entre as imagens acabam tirando a importância da imagem isoladamente e dando importância para a construção dessas outras possíveis imagens que acontecem de acordo com a forma que a gente manuseia o livro. Então, isso tirou um pouco o meu peso, minha preocupação em relação a quais imagens iam entrar ou não, e outra forma de tirar um pouco essa minha preocupação foi o processo de edição. Eu simplesmente defini algumas regras e que elas são definidas muito em funções de questões formais, obviamente, por conta dessas sobreposições, então, a foto funcionava ou não funcionava, então, tinha a foto que eu gostava e que ficou fora, a foto que eu gostava mais ou menos entrou, então, eu meio que coloquei essas regras no papel e falei assim, agora eu tenho que cumprir elas, como se eu desse uma ordem para mim mesmo. E aí, eu acho assim, curiosamente, acho que é interessante comentar também que eu gosto muito de pesquisar materiais e, a princípio, eu comecei a fazer o livro em papel vegetal, fazia em casa mesmo e também arranjei uma solução de encadenação que é simplesmente parafusada, que não depende de grandes máquinas ou estruturas de encadenação. Só que aí, na busca de um papel vegetal com uma gramatura X que eu queria, eu não estava achando esse papel, eu cheguei em uma distribuidora e o cara falou assim, eu tenho esse papel que você quer, mas eu também tenho esse outro, que é um tal de um laser filme, que na verdade não é um papel, é um plástico, e que ele aceita uma impressão a laser, diferente da impressão que eu estava fazendo que era pigmento mineral, e que a impressão a laser acabou sendo mais interessante para mim porque ela tem uma definição maior e o papel vegetal, o laser filme ficou muito mais interessante por conta dessa forma que ele aceita a guilhotina e permanece bem sólido, então por mais que ele seja um livro pequeno, de porte pequeno, ele, quando você pega, ele tem um peso, e isso para mim também é importante, e esse plástico, ele confere esse peso para o livro. Então é curioso que na verdade acho que esse material estava meio que em estoque, estava meio que eles estavam meio que o negócio parado lá, quase que ele jogou na minha mão, ou seja, uma limitação que era achar o papel com uma gramatura específica acabou me trazendo um resultado até mais interessante, sem querer. Eu adoro quando você está procurando fazendo pesquisa de material e acontece essas coincidências, o material também expositivo, a placa cementícia também foi uma coincidência desse tipo, pesquisando, 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 um outro artista veio para mim e falou assim, olha cara, você pode resolver seu trabalho com esse material, e que eu já estava testando com vários outros materiais e não conseguia, e aí numa viagem que eu fui, saí atrás, e estava interessado mesmo, acho que eu acabei atraindo essa pessoa para o meu lado, e ela me trouxe a solução, simplesmente porque eu peguei e gostei do trabalho dele numa exposição, liguei, entrei no Facebook, e falei, você não quer tomar um café? Queria conversar com você, eu sei que você tem trabalho que tem a ver com o meu, e ele foi super generoso e me ajudou na solução do projeto, então, eu acho interessante quando a gente se dedica a tentar chegar a um resultado, às vezes, a gente acaba atraindo as soluções. Esse livro eu fiz, eu queria fazer uma tiragem muito pequena, eu queria fazer cinco exemplares, porque eu realmente não tinha estrutura para produzir uma tiragem maior, e eu estava há duas semanas da exposição, e aí eu tive a contribuição do Walter aqui, do diabinho, que ficava na minha orelha lá, não, vamos fazer mais, vamos fazer mais, vamos fazer mais, e aí ele me ajudou, então, de cinco virou dez, de dez virou trinta, e de trinta virou cem, e para mim já foi um pavor fazer cem, porque eu não sabia se eu tinha capacidade para fazer cem, então, às vezes, as pessoas falaram, você fez um livro com uma tiragem de cem, para valorizar seu trabalho, não, na verdade, foi uma questão prática, eu falei, eu não vou conseguir fazer mais que isso, e foi uma decisão que eu tomei lá atrás, e também eu falei, cem, quem vai querer comprar cem, cem já é bastante, vamos fazer cem, tá bom, e eu falei, já que eu vou fazer cem, não vou fazer mais, eu vou pegar e vou numerar isso aqui, e pronto, já foi cem, e, por sorte, foi muito bem recebido o trabalho, enfim, aí, eu trouxe um videozinho aqui, que eu produzi durante a impressão, por sorte, eu também tive a colaboração, eu conto assim, até como uma colaboração da Ivy, da Pingado Press, que ela não só abriu as portas da gráfica dela, e deixou usar todo o maquinário para eu poder executar o projeto manualmente, de uma forma um pouco mais próxima, cuidadosa, então, só com essa condição que para mim foi possível realizar esse projeto, eu não conseguiria delegar para outra pessoa a execução de impressão, de refile, de furação, eu queria, eu gosto de controlar todo o processo, então aqui, eu trouxe um video que mostra um pouco esse processo, infelizmente está sem áudio aqui, está sem áudio, porque o áudio para mim era importante também, todo esse barulho das máquinas, eu achava bem interessante, e aí a gente conseguiu chegar a esse número de 100, exatamente porque de uma certa forma eu consegui otimizar o processo ali e dentro das limitações ali, acho que em cerca de quatro dias a gente conseguiu produzir os 100 exemplares, quatro dias divididos em dois dias cada, em 100 exemplares, é um video bem rápido só para ilustrar, não explica muito aqui, foi interessante que também se não fosse eu do lado da impressora, esse papel, curiosamente, ele vai esquentando dentro da impressora e ele, não se preocupa com isso não, acho que não, então ele vinha colado as páginas, então se não tivesse alguém lá tirando página por página da impressora, depois eu teria que pegar todas as impressões e depois ver se não tinha folhas em branco no meio, e como era um papel muito caro, eu não podia me dar o luxo de também, e também o tempo que eu tinha restrito lá dentro da gráfica, eu não podia dar o luxo de, ah, imprimiu, aí depois eu vou lá, faço um filtro de todos os blocos para ver quais fotos, quais páginas passaram em branco, então cada folha que saia da impressão eu tinha que conferir para ver se ela não saia colada com a página atrás em branco. o refile, que é a hora mais aflitiva. Eu tinha um rapaz que me ajudou, porque eu tinha um certo medo, eu tinha um certo medo, foi uma parte que ele, acho que a única parte que realmente eu não coloquei a mão foi a guilhotina, que eu falei, e até a Yves falou para mim, Ivan, a gente tem um rapaz lá que ele te ajuda, eu ficava do lado dele ali, bota a mão lá, eu não quero meter a besta com esse negócio. Só o barulho já me deixava meio angustiado. né? Amém. E aí, para também ficar mais fácil de vocês verem enquanto eu falo um pouco, eu trouxe aqui um vídeo do livro, eu vou comentar algumas questões aqui do trabalho, mas aí vocês podem também ir olhando. É legal que eu coloquei também os primeiros bonecos no vídeo. Foi um processo interessante, até vou dar uma pausa aqui em cada um deles para discutir um pouco cada uma dessas decisões. Não consigo, vou voltar aqui. Então é interessante que... Aqui, legal, exatamente essa é a ideia. Aqui, no começo, eu comecei a fazer no vegetal, eu queria produzir o livro em casa, na minha impressora, o que eu gosto de imprimir, o trabalho que vai na parede também é eu que imprimo, eu tenho todo um interesse por essa questão de finalização da imagem. Acho que sem esse acompanhamento também seria muito difícil concluir o trabalho da forma que eu gostaria. Então, aqui, nesse primeiro momento, era em vegetal ainda, ele tinha bem menos imagens, eu tinha simplesmente encadenado com esse clipes, que ainda para mim fazia sentido, por uma questão de arquivo, de... um elemento de escritório e tudo mais, mas ainda estava muito ligado a uma coisa mais de escritório, e não tão industrial quanto um parafuso. Depois eu comecei a sair atrás de uma possibilidade de encadenação que trouxesse mais essa questão industrial e arquitetônica. E aqui ainda tinha o título na capa, depois eu eliminei o título, ou seja, é engraçado também que o processo de finalização do trabalho foi também por essa lógica de negação, então, eu ainda vi uma imagem na capa, e depois você vai ver que, hoje em dia, essa imagem quase que some, ela não quase aparece, você vê muito pouco ela. Então, eu eliminei o título, eliminei a imagem que aparece lá na primeira capa. Ele cresceu um pouquinho, vê que ainda o papel vegetal ganha, o papel trabalha, e aí ele ganha essas ondulações, que para mim não funcionava. Aí, eu comecei a usar o parafuso, usei dois bem na ponta, e comecei a apagar essa imagem da capa. Depois, eu inseri quatro parafusos, mas achei muito. Tentei vertical, foi uma ideia do Walter, e depois a gente chegou à conclusão que não funcionou muito, que conceitualmente, aí é uma questão interessante falar, conceitualmente, eu acho que tem super a ver a ideia vertical, por conta de um certo, como chama, flip chart, uma prancheta, uma lógica de caderno mesmo, e pela verticalidade das imagens, mas ele não tinha essa manualidade que eu estava querendo preservar, que tem a ver com o caderno, com o diário. Para mim, isso aqui partiu conceitualmente, inicialmente, como um diário afetivo da cidade, por mais contraditório que seja, esse aqui é as minhas notações. Então, era importante ele ter um formato de diário, e ter uma relação, de ser pequeno, e que você vira remetendo um diário mesmo. Aí, a gente desistiu dessa ideia da verticalidade, tirei o título, tirei dois parafusos, e acho que aí foi o final. Eu comecei com duas páginas que não tem imagem nenhuma, elas são só tons de cinza, quase como se eu fosse entrando nessa cidade, tirando essa névoa da frente, e descobrindo ela ali. Para mim, esse livro, a ideia dele é também propor, para quem entre em contato com ele, uma certa viagem horizontal pela cidade, em que você vai atravessando esses prédios, e tentando explorar essa possível transparência das estruturas tão sólidas. E é interessante também como a edição foi uma coisa esquizofrênica de você tentar relacionar a imagem com as três seguintes e as três anteriores. Então, é uma matemática que graças também eu tenho que voltar a agradecer ao Walter, graças ao Walter ele conseguiu segurar as pontas ali, me ajudar nessa questão de edição, porque sozinho, não sei, acho que eu teria empilhado tudo lá parafusado, seja o que Deus quiser. E também, por conta do tempo, eu não me permiti reenquadrar essas imagens, e eu também não altero, não tiro e nem coloco nada das imagens, então, a gente trabalhou com as imagens que tinha, o enquadramento que tinha era aquilo, a gente imprimiu e começou a tentar fazer os diálogos a partir das imagens que já estavam prontas. Eu acho que essa forma que cada um vê o trabalho também, eu acho muito interessante, tem gente que pega e já usa o livro como um flipbook, outras, vem de trás para frente, a maioria vem de trás para frente, poucas pessoas colocam na mesa e viram uma página atrás da outra, então, tem o momento que ela está colada, o momento que você descola e o momento que você vira, então, no vídeo, eu quis ressaltar um pouco isso, que às vezes virando a página uma vez só você perde um passo talvez desse fluxo e é interessante que também, como comentei agora há pouco, a partir do momento que eu vou sobrepondo essas imagens eu vou destacando as diferenças entre elas, então, o que é insignificante que às vezes é uma uma holofote, uma antena, um buraco, um detalhe, ele acaba ganhando importância pelo fato dele saltar, então, diferente da edição que eu coloco na parede, no livro eu ainda me permiti deixar algumas janelas, deixar alguns outros elementos que também acabam entrando como esses fatores de provocação. Uma das coisas que eu queria comentar também é de não incluir nenhum texto, o único texto que eu tenho aqui é simplesmente um carimbo que a gente desenvolveu aqui para trás, que tem o meu nome, o nome do projeto, o ano do projeto e a tiragem, pensei em colocar algum texto, colocar lá uma ficha técnica e tudo mais, mas também desistimos, acho que as imagens tinham que se resolver ali, já que o trabalho todo fala de uma questão de economia, que a gente fosse econômico até nessa questão do texto, e teve muita gente que virou, mas e aí, cadê o texto? Eu quero saber sobre o trabalho e tudo mais, não tem texto, é assim, sem texto mesmo. quem sabe um dia eu faça um outro livro em outro formato, outra tiragem, outra proposta sem essas transparências e que inclua texto e que leva para uma discussão um pouco maior, mas que nesse momento eu achei interessante não inserir o texto. Tem uma questão que também estávamos discutindo no drama ali, que é essa questão, ah, livro de artista, livro artesanal, eu para ser bem franco até hoje eu não sei o que é isso. Eu sei que eu fiz o livro artesanalmente porque eu tinha interesse de lidar com o material, mas que essas decisões não tem que partir a princípio no trabalho, acho que isso é uma consequência e quem vai chamar isso de livro de artista, livro artesanal, livro objeto, livro, sei lá, cada um, acho que para mim não importa muito. É um fotolivro? Não sei, tem gente que gosta de olhar esse trabalho pela questão dela aparecer como um desenho no final das contas, remete até mais a um desenho do que uma fotografia se for olhar esteticamente essas imagens. Então, é difícil você ficar querendo também enquadrar, decidir, padronizar, colocar numa congressão, sei lá como se fala, de o que é a coisa. Acho que elas se misturam, que nem o trabalho da Lúcia, que o Walter mostrou, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso pouco importa, acho que no trabalho. Então, acho que poucas vezes eu tive a oportunidade de falar um pouco mais extensamente desse livro, então eu acho legal comentar essas questões. Outra coisa que eu acho legal, se vocês quiserem dar uma passadinha, porque eu estou falando toda dessa questão de materialidade, da questão tátil, então acho que é essencial manusear esse trabalho, eu só peço que, ele é uma das minhas últimas cópias, eu só peço para ver com cuidado. Então, esse livro também acho que tem essa questão, o Walter também ressaltou isso no começo do trama, chegam perto para sentir o cheiro, para pegar, é muito interessante esse material, que ele é um plástico, mas ele é um plástico poroso, então ele não tem a sensação de plástico. Isso eu acho incrível, porque a arte eu acho que é um pouco isso, ela sempre lida com a mentira. Ele é um livro pequeno, mas quando você pega ele tem um peso, então você não espera esse peso. então você tem um material super, como se fala, sintético, mas que não tem a sensação do sintético, e que tem cheiro. Então, e o papelão atrás também, uma decisão para tentar trazer um pouco dessa ideia do concreto para o trabalho, então, é uma mentira também, o papelão não é concreto, o papelão é papelão, mas ele mimetiza um papelão. e esse jogo, eu acho, essas dualidades, essas possibilidades, eu acho que são decisões que vão agregando na relação que você tem com o livro, não só na relação visual, mas na relação tátil. E para mim, eu acho que eu fiquei contente do jeito que a gente conseguiu solucionar. Claro que tem umas questões que dariam para ser melhoradas, mas foi interessante que depois eu produzi cerca de 20 exemplares, além da edição principal de 100 exemplares, eu produzi 20 exemplares de exposição, que foram doados para acervos, que participaram de exposições, e eu não consegui fazer igual. Mesmo tentando, eu não consegui fazer igual, eu falei, então, realmente, é interessante isso, parece um processo tão mecânico, tão fechado, tão a princípio fácil de reproduzir, mas na prática não é. Ainda mais agora que a pingado mudou de planta, eu acho que as pessoas falam, não, reedita, eu falei, não tenho como reeditar, eu não vou conseguir fazer igual, e se eu fizer outra coisa, eu vou acabar comparando uma coisa em relação ao que eu já fiz, e também eu acho que tem uma questão de ética de definir uma tiragem, é uma decisão que eu tomei, se foi uma decisão boa ou ruim, ela está tomada, e aí vão ser esses 100 exemplares, as pessoas, não, me ligam, faz mais, faz mais, faz mais, infelizmente, eu concordo com o Walter quando ele diz que o livro é feito para difundir o trabalho, que ele é um material que é para atingir grandes públicos, porque o trabalho que vai na parede, ou a pessoa compra e bota em casa, ou vai para um acervo, ou vai para um museu, mas poucas pessoas veem, é um trabalho com acesso restrito, e o livro poderia ser esse material que dá mais difusão para o trabalho, mas por outro lado é incrível que 100 exemplares já giraram de uma maneira surpreendente para mim, eu já vi esse livro parar em Londres, ele já foi para a Grécia, já foi para o Uruguai, Minas, eu falo como que 100 exemplares conseguem se espalhar tanto assim, e conseguem, isso que é interessante, e também entender que a tiragem é sempre relativa, você pode fazer mil, vai continuar sendo pouco, é difícil você vender mil, mas vai continuar sendo pouco, você pensar em um contexto latino-americano, até global, mil é é pouco, você pode relançar mais mil, mais mil, mais mil, mas assim, claro, eu tenho o desejo um dia de produzir um livro com uma tiragem maior e que faça o trabalho ter um maior alcance, mas eu acho que também essa sensação do trabalho ser precioso nesse sentido, não pelo valor, porque na época eu cobriu um preço super ok, o preço de um livro normal, o precioso por conta da quantidade, querendo ou não também dar um valor para o trabalho, a pessoa quando tem em casa, ela cuida, ela gosta de deixar no plastiquinho, ela não vai enfiar na mala de qualquer jeito, eu acho interessante essa forma também de não valorizar o meu trabalho, mas o livro depois que sai da minha casa, ele vive sozinho e passa a ser o objeto da pessoa, então ela sabe que aquele objeto é importante, ela sabe que ela não vai conseguir outro e ela vai cuidar daquilo de uma forma que talvez ela não cuidaria quando a gente vê aí de repente ele produzindo 100 exemplares e jogando, doando, não que eu não tenha doado, eu também doei, esses 100 exemplares eu acabei doando para mim, acaba banalizando o trabalho de uma forma que eu acho perigosa ou produzir mil exemplares e acabar com 500 na garagem no fã então tem todas essas questões para a gente pensar um pouco quando a gente produz um livro tentar ir com cuidado passo a passo Ah, voltou, voltou, boa achei que tinha acabado a bateria e passo a passo enfim eu tenho acaba que a ideia era fazer 40 minutos já está quase dando 40 minutos talvez seja legal eu passar já a palavra para o Felipe e no final se a gente quiser bater um papo se vocês tiverem alguma dúvida alguma questão para fazer em relação ao trabalho a gente faz tudo junto de repente até como um contraponto entre os dois projetos obrigado gente